Abra a bola e solta o sol A carceira começou, vamos dançar Me jatou com me jatou e olha o roubo do motor Escute o som do paredão, sou bem vozinho que só ando de carrão E olha o roubo do motor, escute o som do paredão Sou bem vozinho que só ando de carrão E você pode ser igual, o tal do pé de pico Mas se não tem dinheiro, só vai pegar a gripe Você pode ser igual, o tal do pé de pico Mas se não tem dinheiro, só vai pegar a gripe Pra pegar a mulher do ovo e tem que ter carrão Dinheiro no bolso, vai pegar sua mulherão Então pegar a mulher do ovo e tem que ter carrão Dinheiro no bolso, vai pegar sua mulherão Abra a bola e solta o sol que a bagaceira começou Vamos dançar Me jatou com me jatou Abra a bola e solta o sol que a bagaceira começou Vamos dançar Me jatou com me jatou A bola e solta o sol que a bagaceira começou Vamos dançar Vamos dançar Me jatou com me jatou Abra a bola e solta o sol que a bagaceira começou Vamos dançar Me jatou com me jatou E olha o roubo do motor, escute o som do paredão Sou bem vozinho que só ando de carrão E olha o roubo do motor, escute o som do paredão Sou bem vozinho que só ando de carrão E você pode ser igual Com tal de pé de fico Mas se não tem dinheiro Não vai pegar a equipe E você pode ser igual Com tal de pé de fico Mas se não tem dinheiro Não vai pegar a equipe Pra pegar a mulher do ovo e tem que ter carrão Dinheiro no bolso, vai pegar sua mulherão E pra pegar a mulher do ovo e tem que ter carrão Dinheiro no bolso, vai pegar sua mulherão Abra a bola e solta o sol que a bagaceira começou Vamos dançar Me jatou com me jatou Abra a bola e solta o sol que a bagaceira começou Vamos dançar, mijado com mijado Abra a bola e solta o suco e a magaceira começou Vamos dançar, mijado com mijado Abre a bola e solta o suco e a magaceira Abre a bola e solta o suco e a magaceira Olha a pegada bem a boa, todo mundo já conhece Quem já dançou uma vez, nunca mais ela esquece Todo mundo tá dançando, sempre é hora pra parar Quero ver a galera fazendo o que eu mandar Olha a pegada bem a boa, todo mundo já conhece Quem já dançou uma vez, nunca mais ela esquece Todo mundo tá pegada, sempre é hora pra parar Eu quero ver a galera fazendo o que eu mandar Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Simbora, simbora, simbora E puxa fora, vem safonê Vem, 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 vem Abre a bola e solta o suco e a magaceira E vem de ré, agora vem, 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 vem E vem de ré E vem de ré Simbora, simbora Simbora, simbora E a pegada é simbora, vem E vem de ré E vem de ré E vem de ré Mais uma tapeteira do forral vivo, hein Simbora E ela chega na balada E sai a curtinha Eu quero ver o rebolado da gatinha E ela chega provocando até o chão E ela chama provocando 无刀 E ela chega provocandodo até o chão E ela chega provocando Chamando a mensão E ela balança requebrando até o chão Ela rebola bem gostoso, essa menina é demais Eu quero ver cê tá no colo do papai Ela rebola bem gostoso, essa menina é demais Eu quero ver cê tá no colo do papai Agora senta, senta no colinho do papai Agora senta, senta no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai Mexe bem gostoso, essa menina é demais Agora senta, senta no colinho do papai Agora senta, senta no colinho do papai Agora senta, senta no colinho do papai Mente bem gostoso, essa menina é demais E ela chega na balada e saia a coxinha Eu quero ver o rebolado da gatinha Ela chega na balada e saia a coxinha Eu quero ver o rebolado da gatinha Ela chega provocando, chamando a atenção Ela balança, requebrando até o chão Ela balança, requebrando até o chão Ela rebola bem gostoso, essa menina é demais Eu quero ver sentar no colo do papai Ela rebola bem gostoso, essa menina é demais Eu quero ver sentar no colo do papai Agora senta, senta no colinho do papai Agora senta, senta no colinho do papai Agora senta, senta no colinho do papai Mexe bem gostoso, essa menina é demais Agora senta, senta, senta no colinho do papai Agora senta, senta no colinho do papai Senta, senta no colinho do papai Ela mexe bem gostoso, essa menina é demais Aglimério Puro, gafetinha do bombom César Louco, a todos os corações apaixonados por ti Capetinha do forro ao vivo mais uma vez Essa é pra tocar no seu coração, hein? Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Com fila de um pato, com tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você case sem se amar E depois de seis meses, um olha um pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço E vai lembrar do tempo em que tinha vinte anos E vai lembrar de mim E se perguntar onde esse cara está E eu vou estar Te esperando Te esperando nem que já esteja velhinha caga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar, pra sair namorando E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga E vai lembrar do tempo em que já esteja velhinha caga Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês fiquem sem se amar E depois de seis meses, um óleo voou E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço E vai lembrar de mim que tinha vinte anos E vai lembrar de mim e se perguntar Onde esse cara está? E eu vou estar Te esperando, nem que já esteja velhinha gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorado sofá Nem que seja além dessa vida E eu vou estar Te esperando, nem que já esteja velhinha gaga Te esperando Mais um pra toda a galera se apaixonar Eu juro que não sei Não me deixe 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 Noite cai e te peço Não me deixe 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 Forte demais para apagar Não consigo, eu não consigo te deixar Vou te cair, te peço Bem tão feliz e tão junto O teu sorriso faz lembrar Não consigo, eu não consigo te deixar Vou te cair, te peço Bem tão feliz e tão junto Me diz como suportar Dentro de mim nunca vai mudar Diz que não vai Sabe que eu sou demais Música E vem aqui menina, vem arrochar Essa nova dança tá botando pra quebrar Vem aqui maninha, vem aqui mexer Vem com o capetinha, hoje eu vou pegar você O swing é bom, é gostoso demais Quebrando no arrocha, vem pra frente, vem pra trás Prega bem gostoso, é fácil de fazer Amassa, 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 latinha com a bunda Assim amanhã vai Amassa, 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 massa, 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 Abre-me o capetinha do vovó Vai que vem aqui menina, vem a arrochar Essa é a nova dança, tá botando pra quebrar Vem aqui manhinha, vem aqui mexer Vem com o capetinha, hoje eu vou pegar você O swing é bom, é gostoso demais A dança do arrocha vai pra frente e vem pra trás O brega bem gostoso, é fácil de fazer Amassa ela tinha com a bunda, eu quero ver você Amassa, amassa ela tinha com a bunda Amassa assim Amassa, 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 amassa Amassa ela tinha com a bunda, mãe Amassa, 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 amassa A latinha com a voz e cima, oi, ao vivo, a primeiro ao vivo E pras mulheres que tiverem com o copo na mão, eu peço por favor, coloque ele no chão Põe a mão no joelho, prepara pro movimento, ralo o bumbu no copo, assim vai Rala, rala, ralo o bumbu no copo, olha ralando, ralando, ralo o bumbu no copo, olha ralando, ralando Rala, ralo o bumbu no copo, olha ralando, ralando, ralo o bumbu no copo, olha ralando Rala, ralo o bumbu, vete, 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 vete O pechinho do forró 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 Eu já te procurei, por todo lugar O que não me apareceu, me diz onde é que está Eu sei que não é fácil, ficar sem você Você é tudo pra mim, é a razão do meu viver Não dá, não dá, pra te esquecer Não dá, não dá, pra viver sem você Não dá, não dá, pra te esquecer Não dá, não dá, pra viver sem você Não é justo o que faz, quero ouvir a sua voz Sempre existe um grande amor, dentro de nós Eu não sei porque você, me chamou tanta atenção Só que você conseguiu, conquista meu coração Não dá, não dá, pra te esquecer Não dá, não dá, pra viver sem você Não dá, não dá, pra te esquecer Não dá, não dá, pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, pra te esquecer Não dá, não dá, não dá, pra viver sem você Não dá, não dá, pra te esquecer Não dá, não dá, pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, pra viver sem você Se forró, tem sucesso novo com o capetinho no forró Vem bem, vem bem Agri-Médio, pra ver se eu forró Olha quem vai balançar como ninguém nunca viu Forró com o Agri-Médio, essa pegada do Brasil Olha quem vai balançar como ninguém nunca viu Forró com o Agri-Médio, essa pegada do Brasil Joga a mão pra cima, bate palminha, bota a mão no joelhinho Agora treme a bundinha, joga a mão pra cima Bate palminha, bota a mão no joelhinho Agora treme a bundinha, agora treme, treme Treme a bundinha, vai fazendo a sacanagem que eu gosto da putaria Agora treme, treme, treme a bundinha, vai fazendo a sacanagem que eu gosto da putaria Agora vai, vai, joga a mão pra cima, tira o pé do chão Entre nesse clima, agora vai, vai É na palma da mão, cadê o grito da galera? Vai estourar no pareidão, agora vai, vai Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Entre nesse clima, agora vai, vai É na palma da mão, cadê o grito da galera? Vai estourar no pareidão Olha aqui vai balançar como ninguém nunca viu Joga a mão pra cima, bate palminha, bota a mão no joelhinho Agora treme a bundinha, joga a mão pra cima Bate palminha, bota a mão no joelhinho Agora treme a bundinha, agora treme, treme Treme a bundinha, vai fazendo a sacanagem que eu gosto da putaria Agora treme, treme, treme a bundinha Vai fazendo a sacanagem que eu gosto da putaria Agora vai, vai Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Entre nesse clima, agora vai, vai É na palma da mão, cadê o grito da galera? Vai estourar no pareidão Agora vai, vai Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Entre nesse clima, agora vai, vai É na palma da mão, cadê o grito da galera? Vai estourar no pareidão Mais uma vez pra todos os corações apaixonados É sentimento pra se apaixonar A galera é o vivo Capitinha no fobó Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu se sento Eu vejo mais uma noite estrelada E eu não troco esse desejo por nada E agora que não tenho medo A solidão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento A virar alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Ou vão, vão, despedaçando a memória Procura no teu sorriso Ei, eu fugi do paraíso Eu mesmo, naquela noite sonhada Eu não troco esse desejo por nada Eu andava entristecido por nada Eu andava entristecido por nada E pode completar seu beijo Ou vão, vão, despedaçando a memória Procurando em tua história Eu fugi do paraíso Eu mesmo, naquela noite sonhada Eu não troco esse desejo por nada E agora que não tenho medo A solidão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento A virar alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Ou vão, 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 despedaçando a memória Procurando meu sorriso em tua história Eu fugi do paraíso Eu fugi do paraíso Eu mesmo, naquela noite sonhada Eu andava entristecido por nada E pode completar seu beijo E pode completar seu beijo Ou vão, vão, despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso Eu mesmo, naquela noite sonhada E eu não troco esse desejo por nada Vem! Eu, naquela noite sonhada Eu, naquela noite sonhada Madre Mérida, o capetinho do porró Que zafoneira não se fala e não se fala e para Galera tão animada e não tem hora pra parar Que zafoneira não se fala e não se fala e para Galera tão animada e não tem hora pra falar A mulher ainda tá chegando com a latinha na mão Torró com o capetinho é a nova sensação A mulher ainda tá chegando com a latinha na mão Torró com o capetinho é a nova sensação Quero ver a piriguete subindo em cima da mesa Derrama na cabeça hoje é a peça da cerveja Quero ver a piriguete cima da mesa Derrama na cabeça hoje é a peça da cerveja Agora desce, desce, desce até o chão Agora desce, desce com a latinha na mão Agora desce, desce, desce até o chão Agora desce, desce com a latinha na mão Olha que desce, desce, olha que desce, desce com a latinha na mão Agora desce, desce, desce até o chão, desce, desce com a latinha na mão E a pegada que chegou é bem, regidou A primeiro áudio A mulherada tá chegando com a latinha na mão Porra com o capetinho, é a nova sensação A mulherada tá chegando com a latinha na mão É, é a nova sensação, eu quero ver as piriquete Subindo cima da mesa, derrama na cabeça Hoje é a festa da cerveja, eu quero ver as piriquete Dima da mesa, derrama na cabeça Hoje é a festa da cerveja, agora desce, desce, desce até o chão Agora desce, desce com a latinha na mão Agora desce, desce, desce até o chão Agora desce, desce com a latinha na mão Agora desce, 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 desce Desce até o chão, agora desce, desce com a latinha na mão Agora desce, desce, desce até o chão Desce, desce com uma latinha na mão Pega, segura, vai, siga! Essa tá batendo o sol da bota no chão, hein? Vai! Desce, desce, desce! Puxa o foco e joga no acordeão! É uma garceira, vai, siga! Sim, sim, sim! A primeira ao fim O gaiteiro de longa e seco É que todos vamos dançar E você se joga daí E o capetinho se joga de cá E o rapaz pega a neguinha Que o pandango já vai começar O gaiteiro que é bom nunca cansa E só tem hora pra começar E do pandango a gente sacode E não tem pressa pra terminar A galera chega pra aqui Vamos todos juntos dançar E o pandango tá contado a amar E não tem hora pra terminar E do pandango a gente sacode E não tem hora pra começar A galera chega pra terminar A galera chega pra aqui Vamos todos juntos dançar E não tem hora pra terminar E do pandango tá contado a amar E não tem hora pra terminar E do pandango tá contado a amar Deixa Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, dá uma quebradinha Você tá toda soltinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, dá uma quebradinha Você tá toda soltinha O César Novo, ei! Madre Mérida, o Cafetinha do Bom Olha mais uma pra tocar no paredão do cabedinha, do forró pra você ensaçanhado Vem tá querendo minha mãe, tá louquinha, vem me seduzindo devagar Vem mais uma pra tocar no paredão do cabedinha, vem pra você ensaçanhado Vem tá querendo minha mãe, tá louquinha, vem tá me seduzindo devagar Empina faz o movimento, empina faz o movimento, pra baixo, pra cima, assim eu não aguento Empina, faz o movimento, empina, faz o movimento Pra baixo, pra cima, louca, louquinha Dá uma empinadinha, ela que dá uma quedadinha Você tá toda soltinha, louquinha Dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você tá toda soltinha E mais uma pra tocar no paredão, capetinha Pra vocês, meninas assanhadas Fica querendo, minha mãe tá louquinha E vem me seduzindo devagar E mais uma pra tocar no paredão, capetinha E pra meninas assanhadas Fica querendo, minha mãe tá louquinha E vem me seduzindo devagar Assim, ó Empina, faz o movimento, empina, faz o movimento Já baixo, pra cima, assim eu não aguento Empina, faz o movimento, empina, faz o movimento Pra baixo, pra cima, louquinha Dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você tá, e você tá empinadinha E louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá toda soltinha E louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá toda soltinha E louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá toda soltinha Transcrição e Legendas Pedro Negri